Toda vez que eu quiser parar Toda vez que eu me descer Me deixa lembrar De tantas cores, as que eu já soubei Porque você sempre esteve aqui Ajudando a continuar Não importa a estação Se é inverno ou verão Uma estação que estiver Que eu não perca a minha fé Não sou da guerra, sou de paz Mas que eu sempre lute por alguém E eu sei que vale a pena ir até o final Por você Quando o caminho se torna escuro E eu não consigo mais enxergar Me deixa lembrar Dos momentos que você me fez acreditar Que juntos podemos vencer qualquer dor Não importa a estação Se é inverno ou verão Nem estação que estiver Que eu não perca a minha fé Não sou da guerra, sou de paz Mas que eu sempre lute por alguém E eu sei que vale a pena ir até o final Por você Por você Por você Por você Por você Quando o desafio Quando o desafio que enfrentei Cada batalha que venci Quando eu perdi Quando eu ganhei Quando eu chorei Na emoção De um sentimento Ou da canção Não importa a estação Não importa a estação Se é inverno ou verão Não importa a estação Mais nação Que eu não perca a minha fé Não sou da guerra, sou de paz Mas, mas que eu sempre lute por alguém E eu sei que vale a pena ir até o final Por você 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 Por você